Quero mostrar aqui uma dica para vocês, eu estou com esse pedacinho de MDF aqui, mas o que eu quero mostrar é esse pezinho aqui, esse que pode ser usado em um sofá ou em cama, uma cama box, então aí eu vou passar essa dica para vocês como adaptar um pezinho desse aqui na cama box, por exemplo, ou então no sofá, mas você tem que dar o sofá e perder o pé ou alguma coisa, você vai usar uma porca dessa aqui, essa porca com garra, ela é uma porca que ela tem garra, então eu arrumei esse parafuso aqui que é uma barra, que é as barras de rosqueada com rosca, parafuso com rosca, essa barra aqui é 116, então ela vai pegar aqui ó, aí eu vou adaptar isso aqui na peça, se formos que é a parte de baixo do sofá, e isso aqui eu vou adaptar ele aqui ó, é uma dica simples, coisa à toa, mas as vezes é, as vezes não serve bastante, porque uma hora aí você tem um pedacinho de madeira, aqui é um redondo né, e esse aqui é meio quântico, mas pode ser quadradinho também, de qualquer jeito, o importante é instalar o parafuso nele, aí eu vou passar essa dica para vocês, ok? Vocês podem ver que aqui eu fiz um risco aqui, X né, para achar o centro aqui ó, vou usar essa broca, veja bem, essa barrinha de parafuso aqui ela é 516, só que a broca é um quarto, é um número mais baixo que esse aqui ó, porque ela não pode ser da mesma grossura da broca, ó, então eu vou furar aqui ó, ok? Eu coloquei aqui o parafuso na furadeira, você pode usar qualquer uma, uma furadeira né, para fazer isso aqui, aqui depois de furado aqui ó, eu furei os dois, eu vou usar essa cola extantana aqui ó, para segurar o parafuso ó, vou usar a cola extantana, primeiro eu posso usar esse aqui ó, ok? aqui ó, já cortei, acho que eu pus muita cola aqui ó, vou pôr nele um pouco também, depois tirei aqui, aí ó, aí eu vou usar a própria furadeira ó, para parafusar, aí já está parafusado, aí eu vou cortar ele aqui ó, já cortei ele né, agora eu vou cortar ele aqui ó, vou pôr no outro né, tá aí os dois, as duas peças né, vou cortar um pedaço aqui também, vocês podem ver que ele ficou encaixando aqui na porquinha ó, tá vendo? agora é o seguinte, é, eu vou furar aqui com uma broca, essa broca aqui ela mede um quarto, é, 516 que é a costura do parafuso, é meu e a costura do parafuso, e vou furar lá, um pouco que a peça que tem lá para furar é, para, debaixo da cama ou debaixo do sofá, ó, seja isso aqui, depois de furar né, já furei as duas peças, aí vocês põem a porca a garra né, passa uma colazinha instantânea, daqui a pouco ela vai entrar aí, essa garrinha vai grudar na peça, vai segurar aí, ela fica bem resistente, olha só como é que fica aí ó, suponhamos que isso aqui é, é, a parte de baixo aqui do, do sofá né, ou da bicama, aí é só colocar o parafuso, eu venho com a rosca, ó ja, nós o pêgrum, descei, a bala de suyrada e aplanhou eu vou Australia fazer umζ lêBERUUU A BANDA, E TESTAR soient gastos, eu tenho uma pegadinha, a água de louis, então eu vou fazer, no tá? eu vou dar justamente depois do paciç grandma neto em coladas, agora eu vou fazer cada cedro da tímida, eu vou fazer, 452 Tipnos, então eu vou dar uma camada Aí ó, tá aí uma dica aí boa de fazer, isso pode ser qualquer madeira sendo quadrada ou redonda, entendeu? É só usar os prafusos, usar a cola, né? E essas porquinhas garras que vai na parte de cima, entendeu? É isso aí. Tá aí mais uma dica aí hoje pra vocês aí. Falou? Valeu, obrigado, viu? E aí E aí E aí